Curizada, Cesar, parte das trairossauras, estamos aqui em Jaguarão, olha aí, achei que era uma 25 up e saiu de 61,5, mais uma 60 up, olha aqui ó, chamo logo logo o vídeo no canal, olha como nós estamos pescando uma ventaninha velha brava, de fundo e com Texas, mas que eu dei uma ideia para o Rodrigo do Offset e tá fofando, e aí